Sejam muito bem-vindos, estamos aqui em mais uma sessão de tentar ensinar vocês alguma coisa com o paracordes Eu vou usar a minha tradicional medida amarela, porque fica mais fácil, né? Agora eu tenho uma reguinha marota aqui que dá para eu ter uma ideia, para eu falar Aqui, ó, 43, vamos aqui, ó, 43, 86 Tem mais ou menos um metro aqui de paracordes, não precisa de tanto porque a gente vai fazer não Com meio metro eu acho que já dava O que eu vou ensinar a vocês hoje é um pouco complexo aqui, talvez vai ficar meio embolado, mas eu acho bem legal Bom, eu fiz um pedido de paracordes aí, tá para chegar, na hora que chegar eu vou estar com uma iluminação melhor também A gente vai poder fazer uns vídeos aí, eu vou fazer a divulgação aqui de quem me ajudou Tanto com a aquisição do produto, com a divulgação do canal O que eu vou fazer hoje é o seguinte, é bem simples Você deve montar isso aqui, ó Você põe isso aqui num zíper, por exemplo Então você vai pôr no zíper E... Para você poder fazer um puxador para o zíper Eu vou fazer em escala maior por causa do vídeo aqui Mas vocês façam em escala menor Para poder ficar mais legal Vocês vão pegar a corda da frente E dar uma volta Para frente assim, ó E... Vão pegar a corda de trás E dar a mesma volta Para trás Então no final das contas Vai ficar algo assim, ó Você deu uma volta para frente E uma volta para trás Então Essa corda ficou assim E essa corda ficou assim E você juntou as duas beiradas Certo? Aí você vai pegar Uma dessas aqui E vai passar Quatro vezes é o suficiente Uma Duas Três Sempre deixando mais Alinhado aqui Segurando aqui Para tudo ficar mais fechadinho Quatro Passou quatro vezes Esse lado aqui está pronto Voltando a lembrá-los Que eu estou fazendo Numa escala maior Vocês podem fazer bem menor Se quiser um negócio mais avacalhado Mais maiorzão também Nada impede, não Se o acabamento estiver bom Não tem nada avacalhado Não Um Dois Três Quatro Eu estou Segurando do outro lado Ali Essa bagunça toda Que é para não ter problema Agora Vocês vão estar com Uma imagem Mais ou menos assim Essa bagunça de corda Certo? Aí é onde nós vamos começar A fechar o nosso cadeadinho Vocês vão com muita calma Fechando ele O paracorde é sempre assim O paracorde mesmo Ele é uma corda Que é mais fácil De ser trabalhada Então você vai fechando ela Fechou um lado Segurou Puxou aqui Fechou o outro Segurou Puxou Aí ele tomando forma Aí você vai arrumando aqui Para ela ficar Todas enfileiradinhas Mais bonitinho Você vai querer um puxador Todo feioso Aí você já está puxando aqui Ele já está fazendo uma travinha Ficou esse aqui para cá Esse aqui para lá Cada corda saiu para um lado Aqui não ficou legal não? É bom você ter um instrumento Para puxar Não tiver não? Vai no dedão mesmo Vai fechando uma a uma Quanto mais bem fechadinho Isso aqui tiver Mais bonitinho Vai ficar seu trabalho Linha aliadinha assim Alinhou Puxou Olha para você ver Como é que fica Bonitinho Agora fazer a mesma coisa Para o outro lado Seguiu a corda aqui Vai puxando Ó Ó O material para isso Em português É um pouco mais difícil Eu conheço Pessoas que são Exímios Montadores Exímios Artesãos aqui De fazer para corte Mas não gostam De postar o vídeo Ó como é que ficou bonitinho Aí o que acontece? Ah mas isso aqui Vai ficar solto Vai Você pode cortar aqui E dar uma queimada Para trás Pingar uma cola quente Aqui Alguma coisa Para proteger Certo? Porque já está travado Ó Ou Você pode dar Uma floreada aqui Porque vocês já aprenderam No vídeo anterior Né? No vídeo anterior Todo mundo aprendeu Dá aquela volta Anti-horária aqui Se você não aprendeu Você está marcando Toca Ó Já passou aqui Por cima Esse aqui eu estou fazendo Mais para os cocos Porque vocês já aprenderam No vídeo anterior Né? Aqui até deu errado De tão para os cocos Que eu fiz Ó É No vídeo anterior Eu já ensinei A fazer o Diamond Vou fazer um aqui Rapidinho Ó Porque Ele vai ficar Vai dar um acabamento Show aqui Porque ele Só trava Né? Ó A figurinha que a gente Está procurando É essa Aí você só vai ter que Dar uma ajeitada aqui Para ele ficar Equilibrado aqui Né? Nos lados Né? Porque senão fica torto E aí você vai fazer Essa peça Essa Essa figura aqui Ó Que é aquela figura Que a gente está Sempre procurando Ela Continuar Seguindo o fluxo Das cordas aqui Ó Puxou esse Pique-bim Bagabão Bolinha de gude Pá Naquele pique Ó Aqui que é o momento Importante Porque Ah, tudo bem Vai ficar cada corda Um tamanho? Vai Mas depois você vai cortar Deu aquela Umadinha Ó Travou aqui E acabou Aí o que você faz? Você colocou um negócio Para puxar Com calma Isso é uma coisa De paciência, né? Ó Deu para ver Que essa corda Passa aqui Não passa? O que você faz? Já puxou aqui Ó Ah, você acertando ele Aqui esse lado Ó Puxou Continua seguindo a corda Ó Com uma coisa Para puxar Fica bem melhor Né, gente? Claro, né? Por isso que eu tenho Aquela tesourinha Que negócio Eu falei que ia ser Último dia Tá vendo? Aqui Essa é uma situação Ó Ó Olha eu fechando O meu Nozinho diamante Ó Aí uma perninha Está maior do que a outra Você vai pegar a outra E vai fazer a mesma coisa Você vai seguir a corda Aqui Vai achar ela Ó Eu já achei que ela está aqui Ó Vai puxar Ó Vai seguir ela Ela está passando aqui Ó Puxou A gente vai só apertando o nó Tá vendo? Ó Continuei seguindo Ela está aqui Rapidinho Você vai chegar no finzinho dela Ó E o paracord Ele é melhor para trabalhar Porque ele é grosso Olha só Que espetáculo Isso aqui Quanto mais tração Mais fechado fica Agora sim Pode chegar Cortar aqui Cauterizar com o seu Ó É uma obra de arte Ó Você fica com um puxadorzinho Tranquilo Ó Esse aqui Dá para colocar Num moletom Vai ficar um charme Desse tamanho Melhor numa mala Como ele é feito aqui Dificilmente a pessoa Vai querer te roubar isso Porque olha só Você vai fazer aqui Imagina Só cortando O cara tem que ser Muito speed porco Para te levar isso aqui Ó Espero que vocês tenham gostado Desse projetinho aqui Dá para chegar para mim Umas cordas aí Uns paracordes novos Paracordes de mais de um tipo E aí eu vou fazer Peças novas Ok Muito obrigado Por ter assistido Vamos fazer esse vídeo Espalhar mais do que Notícia ruim Se você não é inscrito ainda Não perde tempo não É grátis Se inscreva aí Dá like no canal Dá like no canal não gente Inscreva no canal E dá like no vídeo Beleza? Valeu